Hahahaha 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 Existem duas razões para você se incomodar. Ou você nasce rico ou você nasce pobre. Se você nascer rico, não há razão nenhuma para se incomodar. Mas se você nasceu pobre, das duas uma. Ou você tem saúde ou você adoece. Se você tiver saúde, não há motivo nenhum para se incomodar. Mas se você adoecer, das duas uma. Ou você vive ou você morre. Se você viver, não há motivo nenhum para se incomodar. Mas se você morrer, das duas uma. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Hahahaha Se você for para o céu, não há razão nenhuma para se incomodar. Mas se você for para o inferno... Nossa, se você for para o inferno, vai encontrar tanta gente conhecida que não tem razão nenhuma para se incomodar. Hahahaha Eu sou a Miss Brasil, tá gente? Vota em mim. Hahahaha Das duas uma. Ou você se cura ou você adoece. Se você adoecer... Hahahaha Hahahaha Existem duas maneiras para se incomodar. Hahahaha Existem duas maneiras para se incomodar. Hahahaha Hahahaha Existem duas razões para se que eu... Não tenho medo. Existem duas maneiras para se incomodar. Existem duas maneiras para se incomodar.